Os alunos que se inscreveram para os cursos de pós-graduação da Unifaz já iniciaram os estudos. No primeiro encontro com os professores e colegas, um bate-papo para conhecer as novidades e o funcionamento dos cursos. Hoje nós temos mais de 200 alunos na pós-graduação em diversas áreas, como exatas, humanas e na área de saúde. A nossa esposa acontece uma vez ao mês, sábado e domingo, das 8 às 18. Nesse mês estamos iniciando algumas turmas, nós estamos iniciando 5 turmas na área de MBA, gestão de pessoas, de negócios, controladoria. E para o mês que vem nós estamos iniciando o curso de fisiologia de exercícios na área de educação física. O curso vai iniciar no dia 16 de maio. Para os alunos participantes a escolha é para melhorar o currículo e ganhar novos conhecimentos, importantes para conquistar cada vez mais o mercado exigente. Conheço a Unify há alguns anos, me formei aqui em comunicação social, conheço a qualidade do ensino, a qualidade dos professores e acredito que a pós da Unify só vem agregar na minha vida profissional, hoje e no futuro. É muito importante, a gente está sempre em busca de aprendizado, sempre tentando se aperfeiçoar mais, porque o mercado de trabalho a gente sabe que exige isso. Comunicação empresarial e marketing, porque é uma das áreas que eu mais me identifiquei, das que tem pós aqui. Já trabalho há algum tempo com comunicação, assessoria de imprensa, então é a área que mais se encaixa comigo e é aquela que eu sei que eu vou me dar bem. E se você tem interesse e quer saber mais sobre os cursos de pós-graduação da Unify, fique ligado. Ainda estão abertas as inscrições para os cursos de fisiologia do exercício, musculação, psicopedagogia e farmácia clínica. Outras informações você pode ter acessando o site www.fai.br Ou então ligando para cá no 19 3633 2065. Tem ainda o e-mail pos.unify.com.br Ou seja, o e-mail é o seguinte para cá no 19 3633 2077. Você tem ainda o e-mail, você tem ainda o e-mail. E aí, você tem ainda o e-mail. E aí, você tem ainda o e-mail. Obrigado.